O carro benedito, 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 o Foi por caça a roça grada, não tem praça ninguem Foi por caça a roça grada, não tem praça ninguem Foi quando eu vim do meu placar, o meu Deus já virou Tu vem de 70 pessoas, divas tudo de quem ficou Foi quando eu vim do meu encenado, o meu Deus já virou Tu vem de 70 pessoas, divas tudo de quem ficou Mas quando eu digo meu passado, como eu te ensaiou Tu tem que ser toda pessoa, de baixo do pé que for Olha Maurício, como eu te ensaiou É o homem da filmagem Rôs de grono, carro pedesivo Carro pedesivo Rôs de grono, carro pedesivo Carro pedesivo Carro pedesivo Carro pedesivo Agora eu vou me lembrar do nosso amigo Marcos Gostar de cantar essa brincadeira aqui Viu cantor, aqui ta rindo pra fazer de novo Carro pedesivo